salve salve galera tamo de volta um espetáculo de lugar lindíssimo pessoal lindíssimo lugar maravilhoso a gente está aqui novamente aí como prometi semana passada a gente veio aqui na região onde tem bastante queda d'água um lugar magnífico ideal para quem quer estar aí em contato com a natureza aí uma trilha maravilhosa a gente está explorando aí a gente já conseguiu identificar aí uns cataceto aí ainda estão com flores aí a gente vai ver se a gente consegue fazer um breve registro deles aí que tem uma abelhinha na árvore ali que está meio nervosa tá ok? então a gente vai fazer um vídeo rápido desse cataceto aqui para não ficar perturbando demais as abelhas aí tá ok? olha para vocês verem galera isso é uma galha que caiu daquele pau lá em cima tá vendo? com certeza e a ação aí das fortes chuvas aí olha para vocês verem que espetáculo pessoal lindíssimo lindíssimo olha esse é uma cor diferente tá vendo? como vocês podem observar aí galera olha ele é mais abranquiçado aí quase puxando um pontão de verde mas é lindíssimo também viu gente olha para vocês verem lindíssimo esse já caiu as flores tá vendo? lindíssimo 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 lindo do jeito que é e do jeito que tem que estar galera na natureza para a gente observar aí um espetáculo olha lindíssimo e mais um amoe aqui embaixo vamos observar para a gente dar continuidade ao nosso passeio aí olha para vocês verem aí ó mais aí tá vendo? muito legal esse lugar aqui pessoal muito legal mesmo muito legal aí para a gente que gosta aí da natureza aí de estar explorando aí local muito bacana a gente vai dar continuidade aí galera mais para frente aí ver se a gente consegue encontrar mais coisas para a gente estar mostrando aí tá ok? olha galera para dar um registro para vocês aí da da chegada para vocês verem aí que espetáculo pessoal aqui é um local galera que o acesso é fácil para praticamente todos que quiserem aí estar visitando aí a gente está na região aí de Nova Lima aí vou deixar linkado aí no primeiro comentário aí o nome da cachoeira aqui da queda d'água aqui para a gente para se alguém tiver algum interesse algum dia estiver passando por aqui vier visitar tá ok? olha para vocês verem magnífico é um lugar que particularmente não conheço como já disse para vocês é é um local que a gente está começando a explorar agora começando a explorar agora então a gente ainda não está conseguindo encontrar muitas orquídeas muitas plantas aí tá ok? mas é porque é um local desconhecido ainda até para a gente a gente está está vindo aqui pela primeira vez tá ok? mas aqui tem é um local Nova Lima aqui é um local que tem muitas quedas d'água a gente está no período chuvoso galera então é sempre bom prestar atenção se possível esperar passar o tempo chuvoso tá ok? porque é perigoso essas áreas de queda d'água agora nessa época mas aqui é um local bem lindo gente local que deve do local que vocês vão deixar o carro até esse local aqui vocês vão andar mais ou menos 15 minutos aí mais ou menos uns 15 minutos é lindíssimo galera lindíssimo mesmo um espetáculo paredões de um lado e de outro galera muito alto muito alto mesmo pra vocês verem pra vocês verem com certeza é um local que tem uma história porque ao que tudo indica é um local antigo de mineração aí mas é lindíssimo pessoal lindíssimo lindíssimo mesmo olha pra vocês verem aí tudo indica tudo indica é uma bomba antiga de água parece pessoal olha esse é um mecanismo de tirar água não sei aí se alguém souber aí deixa aí nos comentários aí pra gente lindíssimo olha tem pra vocês aí mais um registro aí se alguém tiver o interesse aí de visitar aí vai tá no primeiro comentário aí o nome da caixa da queda d'água então ok vocês tenham um excelente dia aí um ótimo 2023 fiquem com o papai do céu um beijo no coração pessoal tchau